1 Coríntios 6, 9 a 11 Vamos ler aí, então, diz assim a palavra de Deus Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas Versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 6 Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, vós foste santificados, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso, Deus Eu vou colocar aqui um outro slide, que vai mostrar o texto de hoje Então, a terceira lista ali, ó, terceira lista, 1 Coríntios, capítulo 6, 9 a 11 Nós estamos numa série, né? Numa série Qual que é o tema da série? Faça a guerra contra o pecado, né? E já falamos, então, da primeira lista de pecados Que está em Marcos, capítulo 7 Semana passada falamos da lista de pecados que está em Romanos, capítulo 1 E hoje, 1 Coríntios, capítulo 6 Como que surgiu essa ideia no meu coração, dessa pregação, dessa série? Eu, quando estava no congresso Team Street Brasil, em Maringá Nós vamos lá com adolescentes, anualmente E eu conversava com uma psicóloga, uma conselheira lá, cristã Que estava dentro da equipe de aconselhamento Que eu liderei esse último ano E ela falava pra mim, assim, de uma De uma coisa que ela tem feito na casa dela Que eu achei interessante, que ela reunia a família dela Uma vez por semana, duas vezes por semana Três vezes, enfim, de acordo com o tempo deles E eles falavam uns aos outros, na mesa Sem televisão, sem WhatsApp Eles falavam sobre os pecados da Bíblia Essas listas E eles falavam, assim, entre a família Se alguma coisa que estava ali Naquela família, ou na vida deles Algum daqueles pecados Estivesse ali É uma família que tem dois filhos Jovens já Na faculdade, os meninos Já um casal Ele é pastor É o pastor Ele é pastor da igreja prebiteriana Ela é psicóloga Cristã Trabalha na igreja junto com ele E os filhos na faculdade Então eles sentavam Em casa Liam essas listas Já sabiam de cor as listas E eles conversavam na família Será que tem alguma coisa que está aqui Que a nossa família está passando? Né? E eles compartilhavam Essas listas Esses pecados E confessavam Um ao outro Aqueles pecados E eu guardei, assim, no meu coração Essa ideia, né? Eu disse, poxa Interessante, né? Que na Bíblia tem essas listas Né? Eu sabia que a Bíblia falava de pecado Mas não tinha pensado que tinha essas listas de pecados na Bíblia Então eu guardei aquela informação Guardei comigo aquela informação Né? Armazenei no meu notebook Informação, enfim E agora eu estou trazendo para a igreja Essas listas Né? Estamos pregando essas listas, né? E fazendo aquilo que a Bíblia diz, né? Que o Salmo 139 diz Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os meus pensamentos Vê-se há em mim Algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Salmo 139 Versículo 23 e 24 Então, gente Não é uma pregação de acusação Né? Não é isso É uma pregação de E nem de falar do passado de ninguém Ah, pastor, você está falando do meu passado Não, não estou falando do seu passado Eu quero que você pense no seu futuro Porque, gente O passado não volta mais O que a gente já fez Não tem mais volta O que nós temos que pensar daqui pra frente Santidade, vida Consagração Na família No casamento Com os filhos Quem sabe você vai Ter essa coragem aí Esse despertamento De conversar mais sobre isso na sua casa Não é? Porque, gente Escute uma coisa aqui É melhor você confessar a tentação Do que você confessar o pecado É melhor o esposo Chegar pra esposa e falar assim Olha Eu vi uma mulher hoje Achei bonita aquela mulher Mas eu quero confessar pra você Que Eu não quero isso pra mim mais Esse tipo de vida E a esposa então ouve E ajuda o marido Naquela tentação Estou falando de forma espiritual aqui, gente Não estamos brincando com o assunto Porque tentação Todo mundo tem Então Talvez a gente não fala, né Melhor ficar escondido Mas se a gente tivesse essa coragem De confessar As tentações A gente não precisava Confessar os pecados Que aí o pecado dói mais, né Porque aí É mais pesado depois Pra confessar Então Eu queria continuar com vocês Hoje Em 1 Coríntios Vamos ver aí Versículo por versículo O que que está escrito Nessa Nessa lista Que o apóstolo Paulo Nos deixou Vamos começar No versículo 9 Você pode conferir na sua Bíblia Que aparece aí O que que aparece aí Tá no data show Injustos Ou não sabeis que os injustos Não herdarão O reino de Deus Ele começa a fazer uma pergunta, né Ou não sabeis que os injustos Não herdarão o reino de Deus Pessoal Nós temos que Pra entender isso aqui Nós temos que ler O capítulo inteiro Do capítulo 6 Pra entender O que que está falando aqui Deixa eu mostrar pra vocês Eu quero que você fique Com a sua Bíblia aberta Ou com seu celular Olha o que diz o versículo 8 Do capítulo 6 Versículo 8 Mas vós mesmos Fazeis a injustiça E fazeis o dano E isto aos próprios irmãos Então veja que o versículo 9 Fala Não sabeis que os injustos Não herdarão o reino de Deus Ou seja O versículo 8 O versículo 9 Eles estão casados No mesmo assunto Então pra entender O versículo 9 A gente tem que entender O versículo 8 Então eu vou explicar Pra vocês O que está acontecendo aqui O que está acontecendo aqui É que na igreja de Corintos Tinham pessoas Que estavam tendo problemas De relacionamento Umas com as outras Vamos falar sobre um pouquinho Sobre isso aqui Nós crentes Gente Não somos perfeitos Nós Você pensa assim Ah eu vou entrar na igreja Porque na igreja Tem um bando de gente perfeita Que ilusão Que você vai ter Somos tão pecadores Tão frágeis Tão fracos E o pastor é o primeiro da fila Não põe expectativa irreal Sobre mim Eu vou te decepcionar Ninguém aqui é perfeito Aqui é tudo gente Em construção Tudo gente Em santificação Ninguém está pronto Na igreja Deus transforma Gente complicada Gente doente Deus transforma É um processo E isso na igreja de Corintos Acontecia Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o versículo 2 E o versículo 3 Do capítulo 6 Pra você entender O que está acontecendo Ou não sabeis que os santos Vão de julgar o mundo Ora o mundo deverá ser julgado Por vós Sois a casa indigno De julgar as coisas mínimas Não sabeis que devemos julgar Os próprios anjos Quanto mais as coisas Desta vida O que está acontecendo O que está acontecendo aqui gente Os crentes Estavam com um problema lá De relacionamento E eles estavam levando Os assuntos Para um juiz Estavam levando o assunto Para alguém fora da igreja Resolver E Paulo falou Ei vocês tem que resolver Entre vocês Vocês não sabem Que vocês vão julgar O mundo E se vocês não Se vão julgar O mundo Não podem julgar As coisas mínimas O que o apóstolo Paulo Está nos dizendo aqui É que nós temos que procurar Dentro da igreja Resolver os conflitos De forma justa É isso que é o assunto aqui Não de forma injusta E o injusto aqui Seria isso Exatamente Entrar em juízo Contra o irmão Olha o versículo 6 e 7 Da bíblia aí 1 Coríntios 6 6 e 7 Mas irá o irmão A juízo Contra outro irmão E isto perante incrédulos Ou só existir Entre vós demanda Já é completa derrota Para vós outros Porque não sofreis Antes a injustiça Vê que a palavra Injustiça aparece de novo aqui Porque não sofreis Antes o dano Ô gente O que está acontecendo aqui Paulo está dizendo o seguinte Olha Claro que na igreja Vai ter problemas De relacionamento Um pensa assim Outro pensa assado Um quer desse jeito Um quer do outro Claro Mas Paulo fala Que os problemas Devem ser tratados Com maturidade Com compromisso cristão Com aconselhamento Uma conversa E Paulo chega mais Versículo 7 E fala assim E se for o caso Até sofrer o dano Veja o versículo 7 aí O só existir Entre vós demanda Já é completa derrota Para vós outros Por que não sofreis Antes a injustiça Por que não sofreis Antes o dano Ou seja Tudo é melhor Do que você levar Para o juiz A causa da igreja Vai lá no juiz Ô juiz Julga a minha causa Que eu tenho irmão Na igreja lá Que fez alguma coisa Contra mim E o Paulo fala Poxa Vocês não Não são maduros O suficiente Para resolver-se Então a palavra Injustiça Aqui É exatamente Quando a gente Não sabe Conversar Tratar um assunto Com maturidade espiritual Perdoar Conversar Ceder Se for o caso Paulo está dizendo Para nós Que a gente deve Até mesmo Sofrer o dano Se for necessário Claro A melhor coisa É a conversa É o entendimento É o acordo Agora se não der Que sofra O dano Para o bem Do testemunho Da igreja E quando a gente Fala igreja Gente Não é instituição não Igreja são pessoas São vocês Somos nós Então a primeira coisa Que nós temos aqui É sobre A injustiça Os injustos Aqueles que querem levar Para um tribunal Um assunto Que deve ser resolvido Dentro de um ambiente Amoroso Uma conversa Enfim Vamos avançar Versículo 9 ainda Veja o que diz aí A tua bíblia Ou não sabês Que os injustos Não herdarão O reino de Deus Não vos enganeis Aí vai começar a lista Nem impuros 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 tem a ver Com a prática A prática Da imoralidade sexual Ou do pecado sexual Hoje de manhã A gente teve uma aula Muito gostosa aqui Sobre o livro De Cantares Cântico dos Cânticos Não sei se você sabe Mas na bíblia Tem um livro De amor Entre um homem E uma mulher Na bíblia Tem um livro Chamado Cantares Ou Cântico dos Cânticos Que é um livro De amor Entre um homem E uma mulher Ah pastor Mas é um livro Para falar Para Deus Será? Quer que eu fale Um exemplo aqui? Minha amada Os teus seios São como duas gazelas Saltitantes Vai falar Para Deus isso? Está lá Está lá No livro De Cantares O seu umbigo É como uma taça De vinho Vai falar Para Deus isso? Então a gente Falou hoje de manhã Sobre isso Que o livro De Cantares É um livro De amor É um livro Para ser lido Do esposo Para a esposa A gente até brincou Tem uns elogios Em Cantares Que é assim Os teus olhos São como Os teus dentes Acho que é olhos Os teus olhos São como duas pombas Você vai falar isso Para a mulher hoje? Mulher te dá um Safanão Sai fora Que pombo O que? Mas dentro do contexto Da época Os cabelos Como que eram? Os cabelos Eram como As palmeiras Teus cabelos Como duas palmeiras Sei lá Umas linguagens Que já não é O nosso contexto Mais hoje Né? Mas enfim A gente então Se Deus Deixou um livro De amor Na Bíblia E lá em Gênesis 1 31 Fala que Viu tudo Que Deus Fizera E eis que Era muito bom E Deus Fez inclusive O homem E a mulher E diz Foi muito bom Que eu fiz Deus A gente pensa Assim Quando Deus Foi criar O órgão genital Masculino Ele fechou o olho Com vergonha Não é isso Que diz a Bíblia A sexualidade Gente Foi criação De Deus Olha isso Que eu estou Dizendo aqui Foi Deus Que nos criou Com nossos Impulsos sexuais Com nossos Hormônios Isso é uma Benção Só que Muitos São criados De uma maneira Às vezes Que Desde pequeno Dentro da igreja Até mesmo Não pode falar Sobre esse assunto Um dia Diz o Silmar Coelho O pastor Silmar Coelho Diz que um dia Eu já contei essa história Mas ele é muito interessante Que tinha uma pessoa Espiando A mãe dele Tomar banho E pega ladrão Pega ladrão Em cima da casa Chegaram em cima da casa Quando foi ver O pai dele Que estava Espiando A mãe Tomar banho O pai Espiando A mãe Tomar banho E passou por ladrão Inclusive Por quê? Não pode ver A minha mulher Minha mulher Não estou falando De coisas fora do casamento No casamento Minha mulher Eu não posso ver nua Não posso É pecado Então isso é um extremo Gente É um extremo Agora Por outro lado Que eu acho que hoje É o que mais acontece Que é o liberalismo sexual Total Não é? Tem uma frase De Richard Foster Que é interessante Fala assim O sexo é como Um grande rio Imagine aí Um grande rio Rico Profundo E bom Quando ele estiver Dentro do seu leito Então ou seja Um rio Quando ele estiver No seu leito Ele é ótimo É uma benção Agora quando esse rio Ultrapassa As suas margens Ele torna-se Destrutivo Então quando um rio Ele Ele transborda Chove muito Ele fica Muita água Ele transborda Aquelas casas Que estão ali Ele derruba Ele dá prejuízo Aos ribeirinhos A cidade Viu cidades Que tem aqueles rios E chove muito A cidade Alaga Dá prejuízo Então gente Assim também A vida sexual Dentro do casamento Ela é pura Ela é santa O casal Não só pode Como deve Conversar Sobre a vida sexual Deve E cuidar Da aparência Cuidar da higiene O marido chega em casa A mulher Aquela camisa do vereador 0046 E aqueles bob na cabeça E o marido Cheirando o suor Vai dar um beijo nela Está tudo errado Então é claro que Dentro do casamento É santo É abençoado Tem um pastor Que eu gosto muito Chamado Jaziel Botelho Que ele fala assim Que quando ele Ele namorava Com a esposa dele Ela era americana E foi E ela trouxe Ela veio para o Brasil Conheceram aqui E as americanas Ensinaram ela A fazer um semáforo No semáforo Tinha luz vermelha Amarela e verde Então quando eles Começavam a namorar Começava a esquentar Aquele negócio Ela acendia o amarelo Aí quando começava Ela mandava o vermelho Aí ele vai devagar Entendia o recado Diz que quando ele Se casou com ela Ele encheu a casa Tudo de verde Verde Um monte de cartolina verde Agora é minha vez Chega de amarelo E vermelho E está certo Casou-se Desfrutar Da sexualidade Sexualidade Abençoada Por Deus E gente Se não tem no casamento Vai buscar fora Você sabia que nós Somos seres sexuais O homem Tem mais libido Mais vontade Que a mulher Estou falando em casamento Gente Mais vontade Que a mulher A mulher precisa esforçar O marido O marido tem que ser amoroso Paciente também É uma parceria Uma conversa Olha O pastor Jeremias Pereira Fala assim Que se todo homem Tivesse uma sirene na cabeça Uma sirene Sabe sirene de uso policial Aquele negócio Que faz Toda vez que tivesse uma mulher Aquele negócio apitava Ele ficava morrendo de vergonha Porque o homem É Visual Ele precisa Que a mulher Se cuide Que a mulher cuide dele Que a mulher o ame Que a mulher Invista nele E ele na mulher É claro que é uma parceria Então tudo isso gente É abençoado por Deus Estou falando tudo Da benção de Deus aqui O que que vai transformar Esse pecado Que está ali Pecado sexual Quando A gente O rio transborda Aí Entra O lado ruim E esse capítulo Vai ensinar Eu quero mostrar pra você Capítulo 6 O versículo 12 Vai falar sobre a sensualidade Olha aí na sua Bíblia Você não precisa nem sair Da Sair aí da página Da Bíblia Veja aí Capítulo 6 Versículo 12 Olha o que diz Paulo Todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas convêm Todas as coisas Me são lícitas Mas eu não me deixarei Dominar por nenhuma delas Os alimentos São para o estômago E o estômago Para o alimento Mas Deus destruirá Tanto este Como aquele Porém o corpo Não é para impureza Mas para o Senhor O Senhor para o corpo Deus ressuscitou Deus ressuscitou o Senhor E também nos Ressuscitará A nós Pelo seu poder Não sabeis que os Vossos corpos São membros de Cristo E eu porventura Tomaria os membros De Cristo E os faria Membros de Meretriz Absolutamente não Olha o versículo Agora importante 16 Ou não sabeis que o Homem que se une A uma prostituta Forma um só corpo Com ela Porque como se diz Serão os dois Uma só carne Mas aquele Que se une ao Senhor É um espírito com ele Fugir da impureza Olha aí Qualquer outro pecado Que uma pessoa cometer É fora do corpo Mas aquele que pratica A imoralidade Peca contra o próprio corpo Acaso não sabeis Que o vosso corpo É santuário Do Espírito Santo Que está em vós O qual tendes Na par de Deus E que não sois De vós mesmos Versículo 20 Porque foste Comprados por preço Agora pois Glorificai a Deus No vosso corpo Gente Está explicando Tudo aqui O que está dizendo aqui Que Você não pode Usar o seu corpo Para impureza O que é impureza Se unir ao prostituto Você não pode Né Então Deixa eu Deixa eu explicar Para vocês aqui O seguinte pessoal Olha o versículo De número 16 Olha o que diz O versículo 16 Não sabeis Que o homem Que se une A prostituta Forma um só corpo Com ela Porque como se diz Serão os dois Uma só carne Gente Está citando O antigo testamento Aqui O livro de Gênesis 2.24 O apóstolo Paulo Está citando Aquele texto Que fala Deixará o homem Seu pai Sua mãe Se unirá Sua mulher E os dois Serão uma só carne Veja bem Quando a Bíblia Condena A prática Sexual Fora do casamento Ela não está Preocupada Só com HIV Ela não está Preocupada Só com a gravidez Não Ela está Preocupada Com muito mais Que isso Que o ato Sexual Escute aqui Que o ato Sexual Ele une Vidas É casamento Aquele que Diz a palavra Aquele que Se une A uma prostituta Forma um só Corpo Com ela E pastor Então eu fui Casado Muitas vezes Pois é É hora de você Parar de casar Então O ato Da relação Sexual Descompromissada Sem um casamento Viola o ato Do mistério Do propósito De uma só carne Uma só carne Gente Então Pessoal Fique livre Do pecado Sexual Santifica O seu corpo Vamos falar Um pouquinho Aqui Sobre Sobre Impureza Ainda Gente Eu estou Assustado Com algumas Coisas Que a gente Vê Por exemplo A gente Tem visto Homens Muitos homens Não é pouco Não Muitos homens Lutando Nessa área Muitos homens Lutando Nessa área Do adultério Da pornografia É muito sério Isso que eu estou falando Hoje A esposa Casada A esposa No quarto Lá E o homem Está vendo Pornografia No computador Assistindo Vídeos Filmes Revistas Nós precisamos De uma libertação Nessa área É um mundo De sonhos É um mundo Artificial É um mundo Vazio É um mundo De faz de conta Entra num chat Conversa com uma pessoa Que você nunca viu É muito sério Isso aqui Gente Nós estamos Errando numa área Que a Bíblia Pega pesado Precisamos De libertação Desse pecado Que você possa Decidir Nessa noite Abandonar O pecado sexual Você vai ser feliz Talvez hoje Você não encontre Mas Jesus Quer dar pra você Essa alegria Dê um passo De fé Ele vai ajudar você A se libertar Desse mal Vamos pra frente Versículo 9 Você pode acompanhar Na sua Bíblia aí Ou não sabeis Que os injustos Não herdarão O reino de Deus Não vos enganeis Nem os impuros Nem os idólatras O que que fala aí? Idólatras Gente Olha Idolatria É um pecado Que corre A Bíblia inteira Você pega No antigo testamento Jacó Esconde 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 imagens Lá do Do Labão Ele pega as imagens Do Labão Raquel Depois a gente vê Moisés Lá Construção de um Bizerro de ouro Como que o ser humano Constrói um Bizerro? Vamos construir um Bizerro de ouro Pra adorar o Bizerro Se você estudar A Bíblia Período dos juízes Idolatria Constante Os reis Se destacam O rei Ezequias O rei Josias Josafá Eles se destacaram Porque eles derrubaram A idolatria Do seu tempo Falsos deuses Falsos ídolos Gente É muito sério Esse assunto aqui Muito sério Esse assunto aqui Salmo 115 Você pode abrir o Salmo 115 Deixa o marcador aí De 1 Coríntios 6 Abra Salmo 115 Eu vou te mostrar O que é um ídolo Vou mostrar pra você Salmo 115 Salmo 115 Versículo 1 até 1,9 Eu vou mostrar o que a Bíblia diz O que a Bíblia diz Dos ídolos Salmo 115 Fala assim Não a nós Senhor Não a nós Mas ao teu nome Da glória Por amor Da tua misericórdia Da tua fidelidade Porque diriam as nações Onde está o Deus deles Versículo 3 No céu No céu está o nosso Deus E tudo faz como lhe agrada Prato e ouro São os ídolos deles Obra das mãos dos homens Olha agora o versículo 5 Esse é importante O que um ídolo é? O ídolo tem boca E não fala Tem olho E não vêem Tem ouvidos E não ouvem Tem nariz E não cheira Suas mãos não apalpam Seus pés não andam Nenhum som sai da garganta Olha o versículo 8 Tornam-se semelhantes A eles Os que o fazem E os que neles confiam Você quer uma explicação melhor Do que isso aqui gente? Mas tem gente Que é cabeça dura demais Não adianta Você mostra na Bíblia Você fala Mas a pessoa Não, não adora É só uma imagem Não está aí Está escrito Êxodo 20 Não terás outros deuses Diante de mim Não farás para ti Imagem Escultura Nem semelhança alguma Do que há no céu Que há na terra Que há embaixo da terra Não adorarás Não lhe darás culto Porque eu sou o Senhor Seu Deus Você com a Bíblia Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Não tem outro caminho Gente Nenhuma imagem Nenhum ídolo É só Jesus Eu Por que aqui na igreja Não tem nenhum símbolo O que vocês acham? Que não é bonito? Não É porque a Bíblia Diz para não fazer Está aqui Eu sou o caminho Eu sou o caminho Jesus disse Você não precisa de atalho Para de atalho Que cristão é esse Que fica atrás de atalho? Ah, porque eu preciso pegar Pastor Ah, porque eu preciso ver Ver para quê? E pior que essas igrejas Não precisa dela E não precisa dela Também não É pela fé Então não vamos Se apegar em amuleto Não Ah, porque o ser humano Tem necessidade De ver De pegar De sentir Mas a Bíblia diz Que não é para fazer isso Vamos para frente Volta a sua Bíblia aí Volta para a primeira Coríntios Seis Ou não sabeis Que os injustos Não herdarão o reino de Deus Nem vos enganeis Nem impuros Nem idólatras Nem adúlteros 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 Dentro daquele assunto ainda De pecado sexual Né Acho que nem preciso mais Falar sobre isso hoje Né pessoal Já Falando bastante É A gente precisa Na realidade Se converter A Cristo Converter o nosso coração A nossa esposa Abandonar o pecado É isso que a gente precisa Que a gente precisa fazer Vamos lá Próximo aí Nem vos enganeis Nem impuros Nem idólatras Nem adúlteros Nem efeminados Nem sodomitas Nem efeminados E nem sodomitas Deixa eu explicar para você aqui O que é a palavra Efeminado Uma pessoa Uma pessoa que é Que tem A relação passiva Numa relação sexual Ele faz a mulher Na relação sexual Mas ele é homem E sodomita É o homossexual ativo Por isso eu coloquei Os dois juntos ali Efeminados E sodomitas Vou repetir Efeminados É a parte passiva Numa relação homossexual E o sodomita É o ativo A parte ativa Não preciso desenhar isso Para vocês não Nem quero O certo É que esse assunto Hoje Esse assunto hoje Está tão Tão em alta Está tão Comum Que a Bíblia É mais fácil As pessoas pegarem A Bíblia sagrada E rasgarem Botarem fogo Dizer que está Ultrapassada Do que ouvir E obedecer O que está escrito aqui Esse pecado Do homossexualismo Era comum Nos dias de Paulo Não é de hoje não Isso aqui gente Era comum Nos dias de Paulo Diz que a história Que o O rei Nero Tomou um jovem Chamado Esporo E castrou Esse jovem Escute aqui O Nero Rei Nero Imperador Nero Tomou um jovem Esporo Castrou E se casou com ele Era o Ele era o Sodomita E o homem E o outro Era o efeminado Era o apassivo Levou para o seu palácio E quando Mais tarde O novo imperador Adriano Subiu ao trono Foi tomar Esse jovem Esporo aí E também Ter relações com ele E depois Fizeram estátuas Que imortalizou Esse pecado Então gente Esse assunto Não é novo A questão É o que nós Fazemos com esse assunto A gente pode Dizer que a Bíblia Está ultrapassada A gente pode dizer Que a Bíblia Está Está errada E viver O que a gente acha Que é comum E o que a sociedade Diz que é normal Ou a gente Fica com a Bíblia Está escrito aí Eu estou mostrando Para vocês Tem um texto Em Romanos Capítulo 1 Pessoal Romanos 1 Que fala assim Eu só vou ler Olha o que diz aqui Os homens Deixaram as relações Naturais com as mulheres E se queimam De paixão Uns pelos outros Homens Têm relações Vergonhosas Uns com os outros E por isso Recebem em si mesmo Castigo que merecem Por causa do seu erro Esse versículo fala Então fala um pouco antes Que as mulheres Trocaram as relações Naturais E os homens Também trocaram As relações naturais Com as mulheres Então pessoal A gente não está aqui Agora é interessante Se eu critico O adultério Eu não Não vou ser Acusado De afronta Se eu critico Algum pecado aqui Mas se eu falar De homossexual É perigoso Alguém amanhã Abrir um B.O. Contra mim Mas está na mesma lista Nós não estamos aqui Perseguindo homossexual Não estamos aqui Matando homossexual A gente ama todos Inclusive eles Mas o ensino Bíblico Está aqui E a gente Não pode se calar A gente não pode se calar Vamos para frente? Já vou Estou precisando encerrar Já o horário Vamos lá Ladrões Versículo 10 Olha aí na sua Bíblia Nem efeminados Nem sodomitas Nem ladrões Então a palavra ladrão É o pequenos furtos Depois vai aparecer Outra palavra ali Que é roubadores É grandes furtos O ladrões é pequenos É aquilo que a gente falou É aquela mania Da infância De pegar uma coisa Escondida Às vezes você vai no shopping Ver um celular ali Ah achei um celular Como eu já falei aqui Aí você tira o chip Logo para a pessoa Não ligar E usa aquele celular Você está usando Um negócio amaldiçoado Você sabia? Aquilo não vai trazer Bessa para a sua vida Então assim É muita coisa Que a gente tem que Mexer em nós Porque a nossa vontade É pegar mesmo E ficar para a gente O celular Mas a gente não pode fazer A gente tem que devolver O celular E aí vai aparecer O que eu falei Vai aparecer no jornal O jornal de Rondonópolis Adolescente da IPI Acha celular Devolve Por que vai aparecer no jornal? Porque é algo que ninguém faz E nós temos que fazer Gente Sabe por quê? Se a gente não fizer Eu vou ler o versículo Daqui a pouco Não herdarão o reino de Deus Você quer ficar para fora Do reino de Deus Por causa do celular? Versículo 10 ainda Avarento Eu já falei sobre isso Então vou passar rápido Só vou ler o dicionário Avarento Muito apegado ao dinheiro Que alimenta a paixão O hábito de juntar dinheiro Aquele que não é generoso Ou caridoso Quem acumula Obsessivamente dinheiro Então já falamos sobre isso aqui Eu vou passar para frente Vai entrar no assunto também aqui Delicado Os bêbados Né? Está na Bíblia Não vos embriagueis com vinho Efésios 5 No qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Não vos embriagueis com vinho Gente Esses dias eu mandei um e-mail Para o pastor Áureo Que é presidente da igreja nacional Sobre esse assunto Falei Pastor Áureo Me dá uma informação A respeito da bebida alcoólica O que você me diz Esse assunto? A igreja Presbiteriana Independente Tem uma posição A respeito do assunto E ele falou assim Daniel Nossa posição É sempre de moderação A gente não proíbe ninguém Mas a gente alerta Fala dos riscos Fala dos perigos Eu mesmo ele disse Eu não bebo Por que eu não bebo? Porque pode gerar Um mau exemplo a alguém Tem pessoas que tem fraqueza Aconteceu uma história Em uma célula já De um cara que visitou uma célula E ele chegou na célula E ele perguntou assim Para o líder da célula Ou Vocês proíbe A igreja proíbe bebida? Aí o líder da célula falou assim Ó Não, a gente não proíbe não É Cada um tem que saber Onde pisa, né Tem que tomar cuidado Ah tá Aí ele chegou em casa E falou assim Ó que benção Essa igreja não proíbe bebida Só que esse cara Tinha problema com o álcool Ele se embriagava E esse cara Depois de um tempo Ele se embriagou E ele bateu na esposa Será que não seria melhor Naquele dia Que o líder da célula Fala assim Ó meu amigo Não mexe com isso não Larga a mão da bebida Não vai te fazer nenhum bem Não vai acrescentar nada Na sua vida a bebida Então gente A nossa orientação aqui Como pastor Evita Tira da sua casa Essa é a minha orientação Por quê? Você tem filhos Você é exemplo Vocês gostar de um pastor Que vocês vissem eu num bar Aí bebendo Vocês não gostar? Uma mesa com cerveja E assim também Eu zelo por vocês E tem gente Que tem a fraqueza Tem gente que perde o controle Eu tô com uma pessoa Acompanhando agora Que ele tava bebendo E tava exagerando Aí ele parou Eu conversei com ele A esposa falou Pastor eu vou largar Ficava bêbado Aqui na igreja Aí eu conversei com ele Eu conversei com a esposa Aí esses dias A esposa falou assim Pastor O fulano Agora não tá mais nada na cerveja Agora tá no Tá no Deste lado Tá no conhaque Na cachaça No Então gente Olha o perigo Com esse menino Então a gente precisa Entender Que Nosso exemplo Um testemunho cristão Olha eu vi um artigo Essa semana No G1 Que falava Eu posso mandar Pra quem quiser O G1 Bem estar o programa Que é provado Que a bebida alcoólica Gera câncer Câncer Posso mostrar pra vocês Esse artigo Câncer Sete tipos de câncer E não tô falando de beber A toda não Até os que bebem Moderadamente Diz o estudo Do G1 Estava hoje Esse assunto na internet Sete tipos de câncer Gente Não acrescenta nada Na sua vida Esse trem Cuida da sua saúde Olha o testemunho cristão Olha o escândalo Olha o trânsito Hoje tem a lei A lei seca E tem muito crente Que bebe e dirige Indo pro final Maldizente Versículo 10 Veja na sua Bíblia Nem ladrões Nem ladrões Nem avarentes Nem bêbados Nem maldizentes O que é maldizentes? Pessoa que sai falando mal dos outros Espalha contendas Olha tem uma frase que fala assim Pessoas vazias falam de pessoas Pessoas inteligentes falam sobre coisas Repetir Pessoas vazias falam de pessoas Pessoas inteligentes falam sobre coisas Ou seja Ou seja Vamos parar de falar de outros Vamos falar de coisas De projetos De sonhos Sabe Agora fica falando de pessoas Ah você viu fulano Você viu ciclano Ah você viu o que o pastor fala Sai disso É a língua maldosa Roubadores Aí o que eu falei Ali no primeiro Aquele anterior Que fala lá Fala que é Fala Ladrões É pequenos furtos Roubadores aqui Já é a pessoa de maneira Grave Ostensiva Olha o versículo 10 O final gente O que que diz lá? No versículo 10 Nem ladrões Nem avarentos Nem bêbados Nem maldizentes Nem roubadores Herdarão O reino De Deus Ou seja Tudo isso que eu falei Aqui hoje Não herdarão O reino de Deus Sabe por que gente? Lá é um reino Reino dos céus É um reino Onde não entram essas coisas Gente Não entra Lá é puro Não vai entrar em puro Isso que não vai dar Muita surpresa Para nós Chegar no céu E falar Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Não está Não está É um diagnóstico Que nós temos que fazer Será que nossos pecados Não vão nos levar Ao reino de Deus? E sabe o que eu acho Mais lindo pessoal Nesse texto Versículo 11 É que fala assim Tais fostes algum de vós No passado Olha o versículo 11 Tais fostes algum de vós Mas vós vos lavastes Fostes santificados Mas fostes justificados Em nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito do nosso Deus Ou seja O que Paulo está dizendo aqui Que tinha pessoas ali Na igreja de Coríntios Que já viveram esses pecados Que eu citei hoje Mas essas pessoas Eles mudaram Eles como aquele peixinho Que sai do aquário Eles foram para uma nova vida Eles abandonaram os vícios Abandonaram os velhos hábitos Eles se consagraram a Cristo Eles foram santificados Eles foram justificados Injustos Impuros Idólatos Adúlteros Homossexuais Avarentos Beberrões Assaltantes Paulo fala Vocês já viveram essa vida Vocês já foram assim Mas glória a Deus Porque vocês foram mudados Vocês foram transformados Vocês abandonaram esses hábitos Hoje estão servindo a Cristo Por isso tem duas opções Primeira opção Eu saio daqui bravo com o pastor Ah, vou sair daqui bravo Ah não O pastor fica Tudo bem Ou você sai daqui Você foi transformado Você era assim Mas não é mais Você foi lavado por Cristo E isso não é obra minha não É obra do Espírito Santo de Deus Que faz isso Porque se eu estou pregando Essa mensagem aqui Gente É só pela unção e graça Do Espírito Santo Só isso Não tenho autoridade nenhuma Humanamente falando aqui Para falar tanta coisa Que eu falei aqui Difícil de falar Até comentei na minha célula A pregação vai ser difícil domingo Muito assunto difícil Mas é no nome de Cristo Que eu falo É em nome da palavra de Deus E aqueles que ouvirem E obedecerem Vão ter vida linda Vida santa Vida pura E quem promete não sou eu É a Bíblia É o apóstolo Paulo Que nos diz aqui Vocês foram justificados Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Obrigado.